Olá, amigos. Bom dia. Hoje eu estou aqui para fazer uma queixa. Eu ontem passei num lugar aqui no Riachão de Omor, na Marilé. Como a maioria das pessoas me conhece. Eu sempre venho para o trabalho, ouvindo a minha música, na minha caixinha de som. Vou para o trabalho 8 horas da manhã. Eu vim nas minhas músicas, na minha caixinha de som, tranquilo. Volto, ouvindo as minhas músicas. Mas só que tem aqueles que se incomodam com a felicidade dos outros, né? Porque acham que você não deve ser feliz. Gente, olha, você não tem alegria se você não fizer ela. A felicidade é você que faz. A vida é você que conquista. Eu vejo tanta gente se pegando a tantos bens materiais. E depois, se perde. Vão embora. Parte para outro mundo. E cadê o que você conquistou? Nada. Então, eu estou vivendo um pouco de vida que me resta. O que eu tenho para viver? Eu estou vivendo com a minha alegria. Então, se a minha felicidade incomoda você, eu não posso fazer nada. Eu só quero ser feliz. Isso não é distúrbio. Não é desinquilíbrio. Não é nada. Quer dizer, então, que você viver a sua vida, você querer ser feliz, você viver, amar o mundo, amar uma planta, amar um pé de árvore, amar uma plantinha que você pegou ali, você plantou e depois ela vai criar uma planta enorme, linda. É desinquilíbrio? É desinquilíbrio? É desinquilíbrio você ouvir uma música de qualidade? É desinquilíbrio você botar um gutaine? Você ouvir um hino? Você ouvir uma música? É desinquilíbrio? Não. Eu acho que o desinquilíbrio é você botar um certo tipo de música que tem palavrões, que tem coisas que não são feitas para ser ouvidas. Porque as músicas que eu escuto na minha caixinha, se vocês forem lá no meu Facebook, vocês vão ver que são tudo músicas de cultura. Músicas boas. Dos anos 80. Então, se as músicas dos anos 80 incomodam vocês, do bairro onde eu moro, aqui do Riachão, o que vai incomodar vocês? Eu já botei hino na minha caixinha, eu já botei hino romântico, hino, músicas românticas, até músicas das antigas. Funk das antigas eu já botei na minha caixinha, porque são os únicos funk que merecem ser ouvido. Não estou discriminando os outros por causa da minha idade e eu não estou para a idade para estar ouvindo funk novo. Então, não é discriminação. Já botei tudo na minha caixinha. Então, eu acho que a única coisa que falta botar na minha caixinha é a macumba. Talvez a macumba agrade mais eles do que essas músicas. Né, gente? Às vezes vocês ficam se apegando tanto, julgam tantas pessoas, querem fazer mal tantas pessoas e a pessoa está naquela intenção de trazer uma coisa boa para você. Qual é a música que nunca tocou a sua vida? Todo ser humano tem uma música que ele viveu momentos bons. E é isso que eu trago a minha intenção da minha caixinha é essa. De trazer momentos bons para a sua vida. Tentar mostrar a você que a vida é muito boa para se viver. E muito boa para se curtir. Se você não consegue curtir a vida agora, quando você partir, você vai se arrepender. Amanhã você pode estar numa cadeira de roda. E você arrepender do que você não fez ontem. Tenta raciocinar isso daí. Hoje você passa o dia inteiro se apegando a bens materiais. Amanhã você vai embora. Tudo vai ficar aí. Tudo vai ficar. Entendeu? Então passa a viver a sua vida. O pouco que te resta de vida. Porque quantas pessoas hoje se arrependem por não ter vivido, por não ter estado ali, curtindo a vida. Vendo o amanhecer, que é uma coisa linda, o cantar dos pássaros. Vendo o entardecer, o anoitecer, que é uma coisa maravilhosa. Vendo o sol nascer, gente. São coisas maravilhosas. É isso que eu tento trazer para vocês todos. Entendeu? Se vocês não entendem isso, o que eu vou fazer, gente, para poder mostrar a vocês a felicidade da vida? Estou tentando mostrar a vocês que a vida foi feita para se viver feliz. É a gente que dificulta ela. A gente causa tanto, a gente arruma tanto problema para a nossa vida, que a gente dificulta ela. A vida não é ronha. Somos nós que não sabemos viver. Somos nós que não sabemos caminhar. Somos nós que não sabemos andar. Deus nos deu uma terra maravilhosa, um país com uma terra farta, mas não sabemos cultivar. O egoísmo é tanto, é tanto, no mundo onde nós vivemos. É um querendo ser mais do que o outro. Que acaba se perdendo numa coisa tão maravilhosa. Tem país aí que é uma guerra para ter um balde d'água. Nós temos água com fartura. Nós temos fruta que cai da árvore. E nós colhemos. Tem país aí que não tem terra. A terra não é fértil. Igual o nosso. Então agradeça a Deus por todos os dias da sua vida. Tenta ser feliz. E não atrapalhe a felicidade dos outros. Porque isso aqui, ó. É a minha alegria. É a minha caixinha. Para vocês, incomoda vocês. Está aqui, ó. Ela incomoda vocês. Essa parte de vocês, eu estou falando para o povo daqui. Incomoda vocês o som dela? Mas traz alegria para muita gente. Muita gente. Quando eu passo, muita gente vai para a janela. Para me dar tchau. Muita gente grita. Oi, linda. Oi, amiga. Qual é a música de hoje? Eu falo. Eu baixei uma para você. Tenho uma aqui para você. Entendeu? Se ela incomoda vocês daí do Riachão, da Mariléia. Da rua. Riachão é onde o Rua de Lândia passa. Incomoda vocês. Mas passando da padaria, da Lidinha em diante. Ela leva muita alegria para muita gente. Entendeu? Então, eu não posso fazer nada. Se vocês se incomodam com o som da minha canção. E as coisas boas foram feitas para ser tocada. E eu sou feliz assim. Tá? Se qualquer coisa acontecer com a minha caixinha, todo mundo, o mundo inteiro agora está vendo. Que partiu daí. Do Riachão. Tá bom? Passando ali do salãozinho que tem em diante. Até a rua da padaria da Lidinha. Certo? Eu fui chamada até de desequilibrada. Sou desequilibrada não, meu amor. Bota um cartão de crédito sem limite na minha mão para ver como é que eu não fico equilibrada. Vou mostrar o meu equilíbrio. Coloca um bolo aí de dinheiro só de nota de 100 para ver como é que eu sou equilibrada. Sou desequilibrada não. Acho que uma mulher desequilibrada ia trabalhar num prante de gás. Ia trabalhar em cima de um caminhão, carregando um caminhão. Não, meu amor. O meu desequilíbrio é a minha força. E o meu desequilíbrio não existe, não, meu amor. O meu desequilíbrio é o meu salário que me equilibra. Porque ninguém paga as minhas contas. Ninguém paga as minhas dívidas. Ninguém é eu. Eu vivo feliz. Tenho meus filhos. Vivo feliz. Agora, se você não tem felicidade, isso aí é problema seu. Seu. Não se meta na minha vida para que eu não me meta na sua. Cuide de você. Deixa aqui de mim. Cuidado. Cuidado com a minha caixinha. Tá bom? Porque agora o mundo inteiro está sabendo o que você falou, o que é fazer com a minha caixinha. Tá bom? Está aqui a minha caixinha de som. Escuto os meus gutain. Escuto os hinos. Quando os irmãozinhos de igreja passam, falam assim, bota um hino para me ouvir, eu boto um hino para eles ouvirem. Bota o gutain, bota o forró, bota os funk das antigas. Que são as maravilhas do mundo. São coisas boas para se ouvir. Agora, qual é a diferença de você andar com um som ligado? E o carro? Eu vejo tanto carro passando na rua com um som ligado? E ninguém fala nada. Sabe o que é isso? É a pessoa que não tem um pico de cultura. É a pessoa que acha que a cultura é só se você tiver um carro, você pode botar um som para ouvir. Se você tem um carro, você pode botar um som mais alto que for e ainda acha bonito. Porque você tem um lucro naquilo que os outros têm. Vai conquistar a sua, que é a melhor coisa que você faz. Não é caro, não é barato. Vai lá, compra. Compra a sua. Valeu? Tá bom? Se o carro pode andar na rua ouvindo o som, com o som alto, por que eu não posso? Hein? Explica para mim. Eu estou cumprindo o horário, meu amor. Há oito horas. Há duas horas da tarde. Até as dez horas da noite eu tenho o direito de ouvir meu som. Dez horas é que eu não posso. A partir de dez horas, onze horas é que eu não posso ouvir meu som. Como eu passo do meu trabalho, sete horas, oito horas da noite, então não há lei que não me permita de ouvir minhas músicas. Dá licencinha aí, tá bom, Felipe? Então você bota para esquentar. Vou botar lá, peraí. Então é isso, gente, que eu vim para falar para vocês. Viva a vida. Viva. Tudo o que vocês têm que viver. Não tente fazer mal para os outros. Não queira para os outros aquilo que você não quer para você. Construa coisas boas na sua vida. Porque é isso que eu estou tentando construir para mim. Então tá aí meu resultado. Hoje eu estou aqui, gente, falando com vocês. Mas amanhã, isso aqui pode estar assim. Vazio. E olha, pode estar desse jeito. Eu estou aqui, ó. Viva falando com vocês. Mas quem sabe o dia de amanhã pode ser desse jeito, ó. Escuro e sem ninguém para você ver. Só a terra. Essa é a vida. Seja feliz enquanto você ainda pode. Viva a sua vida enquanto você ainda pode. Quantas pessoas você já viu nesse mundo? Num dia e no outro dia as pessoas partiram para o outro lado da vida. Então, não se incomoda com a felicidade dos outros. Seja feliz. Tá certo? Uma ótima tarde para todos vocês e um bom feriado.